Carolho pro perigo, família! Vai chamar quem? Tem que ser com ódio ou tem que ser suave? Gente, ódio! E aí, Yas, bora ver, porra! Aí, cês não saem meter no espírito da coisa, eu vou fazer de novo! E aí, Yas, bora ver, porra! Bora ver, fico! Bora ver o quê? Vai, dá um passo pra trás! Tô bem, mano! Vem! Aê! Vá! Se eu não lavar minha louça e não tirar o pó da estante, minha mãe me tira o quê? Saque! Se eu não lavar minha louça e não tirar o pó da estante, minha mãe me tira o quê? Saque! Você é bom! Bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Aí, vai, tia! Rima de três! Dois! Um! É bom! Sério, farsa, você é uma farsa! Sinceramente, hoje eu acabo com sua graça! Cê já tá ligado, truta, você é um canalha! Não dança agora! Eu deixo essa parte pro final dessa batalha! Essa aqui é a parada truta! Você já tá ligado que você que é um pivete! Cê fala que é o quê? Meu mano, cê é um recruta! Não vem dançar, parceiro! Você é MC ou é chacrete! Oh, oh! É chacrete, tá ligado? Que é o Ibope! Uma das modalidades é dança em Hip Hop! Cê tá ligado, mano, como se fosse! Se ela dança, eu danço! Você é o muse, mas a vida não é doce! E aí? Cê tá ligado? Que é no oeste, que é no B? Bagulho é sério, tá ligado? Que é sequela? Tá cabeça igual pra ela! Ta mãe te bateu? Denuncia ela! Não vou denunciar minha mãe não! Porque se ela bateu foi por educação! E olha lá seu animal! Eu sei bem que não é doce! De onde eu vim era o mar e é abissal! É aquele ditado! Um tapinha não dói! Mas a mão da tua mãe é forte! Tu ficou igual o CROI! Você tá ligado com o Roy! Ou tua cara é de playboy! Tua cara não é de playboy! Cê já tá ligado, meu truta? Olha lá! Vai ver, amigo! Eu fiquei igual ele e não me sinto ofendido! Você já tá ligado, parceiro ou arrombado? E por gente mais igual homem preto empoderado! Não posso falar de preto, não é meu espaço de fala! Cê tá ligado, mano? Vai pro stand by! Porque você rimar com o CROI! E eu rimo pra caralho! Cê tá querendo um prêmio! Eu já vou dizendo, parceiro, que eu não tô semi! Sinceramente, truta! Isso é um verso de um... Caraca! Que brinde do outro! Ou mais um! Ou mais um! Ou! 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 Ae! Sinceramente, cê não veio do gueto! A gente é a mesma fita! Você pode falar por preto! Como já disse o Mano Brow! Cê tá querendo um Grêmio! Irmão, se você é branco e defende preto, tu é um gênio! Eu sou o gênio! Cê tá ligado, é o miolo! Porque eu sempre como minha patinha, mas não esqueço quem fez o bolo! A rima não é bandeja! Te mato, te picoto! E o bolo vai a cereja! É isso! Meu menino, meu menino! Ae! Meu menino, meu menino! Ae! Tua prima? Meg! Primeiro round daquele jeitão! Cês ouviram a irmã dos MC4! Papai, dá atenção! E tô falando grita pro outro! Tem outro aqui! Barulho só pra quem achou que foi Iaje! Família! Quer mais? Isso aí sem desmerecer ninguém! Tá bom! Barulho só pra quem achou que foi perigo! Família! Gol! Perigo, pera pra terra, meu! Jurado em três! Dois! Perigo mais zero daquele jeitão! É, rapaziada! Tô tendo que dar uma olhada e pedir silêncio! Numa olhada e dar uma olhada e pedir silêncio, eu atrapalhei um Iaje aqui, tá ligado? Tive que eu lembrar de pedir silêncio! A porra do beat para eles tocar na caixa! Com consciência aí todo mundo, irmão! Pega a visão do bagulho, mano! Um bagulho muito importante aqui pra quem gosta de rima! Na moral! Desculpa, Iaje! Vambora! Suara! Mas sai ele, porra! Solta, papai! Solta! Uou! Solta o beat, DJ! Ei! 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 Nesse piquetinho! Oh! 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 Saudade do Bombafete, 2003, atualizado! Quem votou no Bolsonaro? Vai pra casa do caralho! Saudade do Bombafete, 2003, atualizado! Amizade! Quem votou no Bolsonaro? Vai pra casa do caralho! Vem! Oh! Vem! Oh! Vem! Oh! Yeah! 3, 2, 1, Tempo! Outro tempo! Passa, um momento! Qual foi parceiro? Passa, eu te refite! Tipo uma garrafa pet, você joga o Bombapet, só que nesse pet eu não te mando convite? Você tá com um conjunto de vinte? Você tá ligado, parceiro? Eu tô com um conjunto de vinte de nota? Você, otário, tá ligado? Que você que não me bate? Você é tipo um boto que tu toma bota, até choquido, até chacota, até idiota! Conta o perigo, você nunca tá na rota! Na rota dos ratos, fuma esse hat, gravo esse hit! Você, otário, tá ligado? Tu é chacota! Não quero saber a placa que você não anota! Você não fica? Fica a dica, você é o que não foca! Você tá ligado, mano? Que você só faz fofoca! Você é um boroca! Me aplaude igual a foca! Você só é parecido com uma garrafa pet, parça! Porque você é descartável! Só parecido! Porque uma garrafa pet, ao menos ela é reciclável! Cê não tem nada! Faço isso da forma que é bem compreensível! Você já tá ligado, meu parceiro? Cê chora mesmo? Sabe que eu sou incrível! Não dá nada, meu amigo! Cê já tá ligado, parça! Não pega na fuga! Claro que é uma garrafa! Pesso de plástico! Só mata as tartarugas! Mas não dá certo, meu truta! Cê já tá ligado que você que é um moleque! Você fala desse espaço de falar! Então hoje eu vou te afogar no meu mar de rap! Me chamaram de bosta! Me chamaram de garrafa pet! Cê tá ligado que o seu raso! Você fala de garrafa pet! Corta no meio! Nunca julgue a sua flor pelo seu vaso! Porque eu já vou rolar junto com adubo! Cê tá ligado, é o conteúdo! Bagulho é sério, é eterna! Se você é tartaruga, você é a tortugueta! Tua cara é xícita com o braço e as pernas! E eu posso ser a tortugueta! Com certeza, mano! Eu faço a parte mais difícil! Começa até pela cabeça! Mas todo benefício tem sacrifício! Essa que é a parada, meu amigo! Vai aqui nesse combate! Vem achando que isso é tortugueta! Acha que é fácil sentar chocolate! Oh! Joga chocolate! Cê tá ligado, mano! Vai pra puta que pariu! Você é tipo um cara que é mula! Mas mula a sua cabeça! Carapuça não serviu! Aí cê tá ligado, mano! Que você não viu! Cê tá ligado, mano! Que é a mula sem cabeça! Não quero saber se você é um cara da talpesa! Eu vou te afogar como no rio de Beneta! A única carapuça que eu quero, meu mano! Já vou te dizer que eu concentro! É aquela branca aí de preferência! Também quero uma cabeça lá dentro! Essa é a parada! Cê tá ligado, meu mano! É poucas ideias aí para ti! Não sei se você se ofende! Mas que se sinta ofendido se isso te servir! Não! Nunca me ofende! Cê tá ligado, mano! Você que não é improvisador! Isso não me ofende! Pois eu não tô de fenda! Ela tá de fende! Mas não provou valor! Cê tá ligado, mano! De você que nada vale! Então é melhor você falar até a Kundel! Que dois são no estado vale! Eu que tô na vila! Te mata no meu cavalo como se fosse carroceu! Ah! Ela tá de fende! Não provou valor! Mas com certeza, meu amigo! O anel relento! Você tá julgando pela roupa que ela tá vestindo! Mas cê conhece ela há quanto tempo! Essa aqui é a parada, meu amigo! Cê já tá ligado, parceiro! Eu não sou pobre! Mas não importa se é rico ou nobre! Seu espírito que é pobre! Daí você, parceiro, família! Terceiro! 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 Ah, rapaziada! É sem maldade! Os mano rimaram pra caralho! Teve vários versos brabos dos mano aqui, mano! Tá ligado? E não gritaram ou! Não é pra fazer... Não, tá ligado? Vamos gritar pra Gima mandar energia pros MC aí, na moral, rapaziada! Pega a visão! Não, mano! Já falei pra vocês! Já falei pra vocês! A visão da Rima, mano! A imagem da Rima do MC, mano! Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Pô, Dan, que você tá falando toda hora! Fica até feio pra nós! É mesmo! Se ligou meus aliados! Mas e aí? Cês ouviram a rima dos MC, mano! Gritou pra um, não grita pro outro! Ai, rola família! Barulho só pra quem achou que foi perigo, família! Uou! 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 Rima pela plateia, meu jurado, em tres! Dois! Uou! 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 A batalha no coliseu é energia, é gigante, o que vocês querem ver? Sogue! A batalha no coliseu é energia, é gigante, o que vocês querem ver? Sogue! Um гром, oi, 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 oi! E mais de 3, 2, 1, e mais 3, 2, 1. Quando eu paro o tempo, tenho um beat e falo a tempo, essa é energia, essa aqui é a minha pura magia, tipo energia, é sintética, eletrica, mas sabe que eu te amasso em som e guia. Você tá ligado mano, tipo eletrica, rima cética, você tá ligado parceiro tu não faria, Tipo, eu tô com os neurônios evoluindo Cê não é Conecrio, diretor Quando para o tempo, vem o beat Meu amigo, simplesmente parça, não dá pra te entender Quero te fazer uma pergunta Quando que o tempo ele parou? Ele não parou, quem parou foi só você Essa aqui é a palavra, meu amigo Cê falou que você tá em elétrica, mano Cê quer ibope? Tem uma diferença de quem tá aqui em elétrica E quem tá aqui em choque Quando eu tô em choque, cê tá ligado fluindo com perigo Você aqui não é inimigo Você toma moca, paga mico Prefiro ficar na inércia Do que esse otário que não sabe pra onde que tá indo Cê tá ligado, é até aqui que eu passo Bagulho é sério, tá ligado, mano, a mano Nós te pena Gasta até a Ravena Quando você passa no busão, os otários acena Como que eu não sei de onde eu tô vindo truta? Cê tá ligado, mano, que esse é meu proceder Eu sei muito bem, mano, pra onde que eu tô indo E é só olhar de onde eu vim quando eu esquecer E essa aqui é a parada, meu amigo Cê já tá ligado, truta? Eu sei que eu sou aqui forte Mano, de onde eu tô vindo é da sua E eu sei, mano, que eu sou um dos leões, um mau morte Então tu vai esquecer da onde que tu veio Tu fez feio Cê tá ligado, parceiro, que se for da conduta Você falar o quê? Que vai ter uma amnésia? Amnésia é desculpa de famoso pra ser filha da puta Não quero saber se é submersa ou submundo Você tá seguindo? Eu te acabe em um segundo E cê é desculpa de cuzão pra poder esquecer todo mundo Não dá desculpa na amnésia nem no esquecimento Sempre valorize meu talento Você já tá ligado, meu mano Porque eu sempre tô levando pro topo quem acompanhou o crescimento E essa aqui é a parada Cê já tá ligado, truta? Parceiro, se assuma Foda-se a postura Olha o seu papo E cê fala isso, parceiro É uma atitude de uma Uma atitude de uma Legal Cê tá ligado, parceiro Você vai até falar Vai ser na moral Vai interpretar Cê tá com ódio, com sede de pode Eu só quero chegar Cê tá ligado, mano É isso que eu vou falar Bagulho é sério Tá ligado, agora é ser comum Tiro de papum Tiro de olodum Enquanto tu quer ir pro topo E derrubamos um por um Aê! Três, dois, um por um Derrubamos um por um Vocês entenderam o bloco Cês entenderam cada verso do episódio Se você tá na competição e quer derrubar um por um Responde quem se preocupa com o pódio Essa é a parada Cê já tá ligado, truta, parceiro Esse daqui é meu estouro Você tá preocupado com o pódio Eu tô preocupado em tomar de volta E não é só medalha de ouro Barulho pro terceiro round Barulho pro terceiro round E é isso Aquele jeitão, mano Cês vão virar a irmã dos MC Gritou pra uro Grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi perigo, família Tente merecer ninguém daquele jeitão Perigo pela plateia Meu jurado em três Dois, um Perigo pra cá no outro Pro time do fone seu